Ô Magriano, e aí cara, como que você enxergou essa situação aí do Júlio Brandt mais especificamente? Mas todo o processo e na hora de votar pode ser que não vote. Se não me engano o Brandt já não é um cara assim, fiel ao Vasco desde sempre, né? Então isso não deve ser novidade, esse tipo de coisa. E claro que não é, se fosse uma coisa muito importante, eles não tinham divulgado e tal. O que me admira exatamente é ele participar de todo o processo. Se ele tem algum problema para não estar presente numa lista, ele está no processo com a importância que ele tem, é muito misterioso. É no mínimo misterioso, né cara? Agora, ele fica feliz, né? Estão sempre o tempo todo com o nome dele, né? O tempo todo a gente vem falando do cara... E ele não, não, sempre está em evidência, né? É, falem mal, mas falem de mim, né? Ô Bremer, hoje, hoje, o... Vou falar não apenas hoje, mas de uns anos para cá, de umas eleições para cá, o agente político Brandt é um dos principais do Vasco da Gama, um dos mais conhecidos, certo? O que você achou? Como que você viu essa notícia aí de que ele pode não ir votar dia 30 aí para a mudança do estatuto, né? Como que você enxerga isso daí? Bom, tem duas situações para você analisar aí nesse caso. Ou algum problema de recadastramento, o que eu acredito que não deva ter sido, porque ele foi eleito tem dois anos, né? Pelo menos eleito faz parte aí dos 30, né? Que compõem a chapa que chegou em segundo lugar. E o outro é inadimplência. Então, há quem diga que ele paga sempre anualmente, enfim. Só que isso te chama atenção, obviamente, porque é algo recorrente, né? Ele já teve problema em outras eleições, aí rolavam processos aí, época eleitoral, de condomínio, de colégio, de não sei mais o quê. Então, quer dizer, é muita coisa que vem à torna, então... É, o Charato está rendo, mas... É, quando eu vi a torna, o Vasco, o cara não é chegado a pagar as coisas. Cara, muito duro. É uma vinda do bico. Então, é complicado, né? Mas, assim, o pior de tudo é o seguinte. Eu poderia até tentar pensar no seguinte, fazendo exercício aqui para olhar sempre os dois lados da moeda, né? Pô, mas talvez o recadastramento... Mas fazem dois anos que ele disputou uma eleição, nem dois. Foi 2020, novembro de 2020. Então, tecnicamente, ele teria que estar de implante lá, senão ele também não poderia, acho. Ou fizeram vista grossa, ele não estava em ninguém... Acho, acho. Enfim, então, é isso. E aí você chega agora, um ano e pouco depois da eleição, um ano e meio, e aí, pô, o cara está inadimplente, então só pode ser problema de pagamento. Enfim, aí é que está, aí é que vem o questionamento. Mas, ele é atuante na questão da reforma do estatuto, sabe? Ele foi propositivo e ele colocou lá várias emendas, algumas aprovadas, outras não. Então, eu fico imaginando isso, né? Eu vou usar um exemplo que eu recebi pelo WhatsApp, eu achei até muito interessante. Eu moro em um apartamento, eu não pago o meu condomínio, mas eu exijo lá na reunião de condomínio que eu quero tal e tal e tal obra, sabe? Ou eu quero dizer, não, agora nós vamos mudar, vamos fazer uma reforma aqui nesse... A gente tem que fazer isso aqui. Os caras vão olhar para mim e fazer... Vamos botar em pauta uma nova piscina, vamos construir uma nova piscina. Peraí, meu filho, paga primeiro lá o que você está devendo lá e depois a gente vai passar a discutir. Então, assim, essas coisas chamam muito a atenção e aí você vê, e mais os vídeos e coisas que a gente recebe aí pelo WhatsApp, de todas essas aberrações que acontecem. Volta um pouquinho na questão, ou melhor, sem deixar de mencionar, a questão da lista de votantes. Quer dizer, você tem, se eu não me engano, são aproximadamente 5.200, 5.100, 5.200 sócios remidos. Meu amigo, o remido é se você... Para você se tornar remido, você já pagou, você já contribuiu durante 25 anos, sabe? E você tem mais 2.000, em torno de 2.500, 2.400, benfeitores remidos. Que esse número aumentou muito de benfeitores remidos, sobretudo lá em 2019, na construção do CT. Muitas pessoas que fizeram doações maiores receberam o título de benfeitor remido. Quer dizer, e basicamente, de um universo de quase 7.700 eleitores, prestem bem atenção nisso, quase 7.700 eleitores, somente 1.800 ou 1.900, estão aptos para votar nessa eleição. É que pode, né? Sabe? Isso é um troço muito sério. Sério. O resultado que você vai ter disso aí, se vai aprovar ou não vai aprovar, é outra discussão. Mas o direito que essas pessoas têm, e a gente está falando, para piorar mais ainda, Xará e amigos, de um universo de quase 3.500 estatutários, 3.600, você vai ter 5.800 votando. Você está entendendo? Isso, para mim, é o mais grave que está acontecendo. Então, como é que você vai confiar, mais uma vez, nessas promessas de campanha que essas pessoas fizeram, que seriam eleições limpas, que seria uma lista ígida e por aí afora. Balela! É tudo mentira. E aí, chegando no final, eu podia ficar falando aqui meia hora, digamos, sobre esse tema, porque é um tema extremamente relevante, pelo menos para mim, mas aí chega no final disso tudo, você vê o quê? Pô, são esses caras que querem aprovar a venda do futebol do clube. Como é que você vai confiar nisso? Cara, isso não existe. Ô, Breve, só lembrando, só lembrando a partezinha aí, essa parada de SAF, quando surgiu essa ideia aí, ele, ele, o Brant, que inventou esse negócio de pré-SAF, o que aconteceu automaticamente agora com a 777 com o empréstimo. Nesse momento aí, foi ouvido, foi ok. É muito estranho, cara. Ninguém queria não, em campanha não, ninguém falava disso. E agora, a questão de seis meses, isso virou primordial para a sobrevivência do clube, que tem 123 anos. Sabe, cara, eu não consigo entender isso. Então, reitero, antes que me tirem pedras aí, o resultado disso é uma discussão à parte. Se a maioria dos estatutários vai querer a SAF, cumpra-se. Se a maioria não quiser, cumpra-se também. Segue a vida. Mas, você não pode prometer uma coisa, mais uma, e você ir completamente na contramão. Isso é uma aberração. Isso é um crime lesa-vasco. Entende? E nós vamos nos livrar de políticos e não sei o quê. Esses caras vão estar lá. Não vão. E tantas outras, alugação de anuário por 25 anos, mais 25, por um milhão a ano. Por um milhão. Esse era o que eu ia falar do colégio. Desculpa, mas... Não, dá para continuar. Dá para continuar. Dá para continuar e entrar em debate. Isso aí eu ia falar tanto com o Júnior quanto com o Mauron, que não estavam sabendo dessa história aí. Como é o aluguel? Eu sou um mandatário ou eu faço parte de uma comissão, eu faço parte de um conselho deliberativo que deliberam as ações, o futuro e os designios do clube. Eu estou inadimplente, eu não posso votar naquilo que eu estou propondo. Ô, Xará, se você contar isso aí em Portugal, os caras vão rir? Pra caramba. Porra, mano. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Cara, e a gente até dá esse ar de riso, mas é triste, cara. É triste, é debochado, é desrespeitoso com o clube. Cara, não dá, não dá. Mas tem uma galera que não se liga também, não quer saber do clube, né? Não. Quer saber de um resultado ali de campo, então não está nem aí. Já entendi bem isso. Mas aí como é que faz? Já deixaram bem claro isso. Eles querem saber... Não querem saber. Eles querem saber do resultado de campo, o resultado de campo é uma lástima. É uma verra. É, tem uma galera... Cara, tem gente que acha que eu não tenho que ficar indignado quando meu nome não aparece na primeira lista. Ué? Tem que ficar indignado, porra. Está maluco? É... Para ser mais exato, Breno, eu peguei aqui remidos de sócios são 5.190. Que vão votar, que têm direito a voto, 900. Foram excluídos 4.290. Tem que saber se esses 900 aí só é a favor do... É pouco. Pronto. Aí vem... Cara, contribuiu 25 anos. Aí vem... 25 anos. Aí vem uma situação que é o que eu ia falar quando você perguntou, digamos, com relação ao Júlio Brantes, de ele não poder participar dessa votação. Talvez eu seja... Talvez eu estivesse pensando aqui em teoria da conspiração, mas em se tratando da gestão, eu não posso pensar outra coisa, não. Para mim, isso é arquitetado, porque quando você faz isso de uma pessoa que é muito conhecida, tem a situação dele que dizem que ele paga anualmente, enfim. Então, se você pega um cara desse e diz assim, vou tirar você daqui, porque daí eu abro precedente para tirar qualquer outro que seja contra o que eu quero fazer aqui dentro. Ele pode ser um bode expiatório. Ele pode ser sim. Porque a partir do momento que você não tem... Você não pode, você não pode votar direto do dia 30, mas você pode participar de ver o contrato da SAF, por exemplo, do que vão fazer lá os 15? Ora, é muito simples. É como eu disse, eu posso estar errado aqui e esperar estar. Mas diante do que está acontecendo, já fumaram o estatuto, irmão. Já fizeram o que fizeram aí. Para isso acontecer, é fichinha. Eu não duvido, cara. Eu não duvido que usem esse precedente exatamente para destituir assim como Deus citou aqui a situação. Como é que você exclui mais de 4 mil votantes de sócios remidos? Não existe, cara. Posso ser que tem uma situação ou outra que, assim como o Brant que paga anualmente ou qualquer outra coisa, que até então os remidos nem contribuem mais. Mas você tirar mais de 4 mil? Vou falar duas coisas duas coisas bizarras. Fica meio suspeito. Júlio tem toda a razão. A gente não pode botar a mão no fogo mesmo. Eu, por exemplo, eu não me inscrevi para a enquete do dia 14, porque eu não achei justo. Eu não concordava com aquilo. Então eu não me inscrevi. Tinha que ter feito uma pré... Mariano, depois eu queria falar alguma coisa sobre isso. Sabe o que me falaram? Que meu nome estava lá. Se eu não fiz uma pré-inscrição, como é que o meu nome estava lá? O Euriquim estava. Do Eurico, o Miranda estava, pô. O Euriquim pegou e botou no Twitter. Eu lembro disso daí. Não dá. O outro cara falar, olha, o senhor tem algum problema de pagamento. Não sei se vocês comentaram aí que eu tive que mexer em outra coisa. Aí o cara falou, pagamento de quê? Eu sou remido. Como é que eu tive problema de pagamento? Claro que nós não queremos exagerar. Tem problemas, cadastros, tecnologia, às vezes dá uma zica e tal. Mas só que no Vasco é recorrente e com aspectos estranhos. Não é um problema que se resolve e eles não entram em contato. E a gente entra em contato, não tem resposta. Muita coisa que eu resolvo no Vasco é porque eu tenho conhecimento. É escroto isso. Eu preciso usar de conhecimento para resolver alguma coisa, sabe? Ou então é numa boa vontade de um servidor, de um funcionário. O cara é gente fina, procura pesquisa, sabe? Eu já tive... Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, a gente teve semana passada aqui o Silvio, que o Mauron conseguiu o contato dele aí e trouxe ele aqui. E teve aquele problema lá também, o nome dele não estava na lista, por e-mail. Só que, porém, na listagem do dia 14 ele recebeu o e-mail, a confirmação. Do dia 7 ele recebeu, das reuniões que ele tinha, ele recebeu, mas para constar para essa votação não estava constando o e-mail dele lá. É tudo meio obscura a parada que acontece. Não, a mesma coisa, olha, eu não tenho como entrar em contato com o senhor, porque o senhor não pode ter um número de estrangeiro. Então, eu falei, mas eu tenho um número do Brasil, meu pai tem um número lá. nunca entrar em contato para nada, para algum problema, ou volto a falar, para dar um feliz aniversário. Mas pergunta se não encheu a paciência na hora da votação. Vai votar em quem? Pesquisas, propaganda de quem vai votar. Como é que meu número não está lá no Vasco? Entendeu? Quantos SMS vieram? Eu tenho guardado aqui. É, pô. Fala sério. Ô, Brêmio, o Vleia aqui, o Carlos, nosso amigo aqui, que participou de um debate top sexta-feira lá no Bom Dia Cast, botou aqui essa pergunta que é bastante interessante. Entendo o comentário do Brêmio, a questão é que as impugnações, a lista não foram muitas, se os interessados não impugnaram, como poderia votar? Olha, não entendi. Pergunta realmente muito pertinente. Se eu entendi, o que ele quer dizer? Que vários que não estão na lista não entraram em contato com a secretaria. Acho que foi isso que ele quis dizer. Mas vamos lá. Impugnação é outra coisa. Por isso que eu fiz questão de falar aqui, que vários que não estavam na lista tentaram lá impugnar, é quando você, com uma ação, você vai lá de salão. Aqui, tranca tudo aí e não roda para frente enquanto não tiver essas explicações. Isso aí. A questão toda, meu caro Veleia, Veleia, desculpa se eu estou falando errado aí. É Carlos, é Carlos. O nome dele. Carlos. Então vamos lá. Primeira situação. se eu não me engano, nem os tópicos da reforma de estatuto ainda foram passados para os sócios. Se eu bem me lembro, então você nem sabe em quem você está votando. No que você está votando? Porque o teor principal dessa reforma de estatuto é o que? SAF. Certo? Segundo ponto. Qual é o tempo hábil que as pessoas vão ter para fazer isso aí? Está tudo... A eleição vai para acontecer semana que vem já? Dia 30? Está tendo tempo dessas pessoas fazerem? Os benfeitores de remédio estão recebendo algum tipo de comunicado? Ou os remidos? Enfim, tem uma série de perguntas, mas eu vou me ater sobre a questão do tempo. E me corrijam aí os estatutários que estão aqui na bancada se eu estiver falando alguma inverdade. Quando você faz... Geralmente o processo eleitoral começa da seguinte forma. você tem um prazo de 90 dias. Desde a data da marcação, de quando vai ser a eleição, por quê? Você apresenta uma pré-lista. Essa lista vão constar todos ali. O teu nome não está? Opa, o meu nome não está. Secretaria, o que está acontecendo? Isso aí. Eu preciso de um retorno... Ah, você precisa fazer um recadastramento, ou você precisa colocar o teu e-mail ou o teu número de telefone. Ah, ok, beleza. Geralmente, você tem 30 dias para fazer isso. Correto, Canelas? Depois, é apreciado, tem-se mais 30 dias para fazer essa apreciação, e aí sim, é lançada uma lista final com o número, com o nome, a quantidade, a categoria de cada sócio que tem direito a voto. por isso, o processo leva em torno de 90 dias. Agora, pega, Carlos, desde quando foi publicada a primeira lista, já saiu a lista final, e a eleição agora é do dia 30. Nós estamos falando aí de 20 dias para fazer um pleito eleitoral. e a maior aberração de todas, no meu entendimento, é a seguinte, híbrida, essa eleição vai ser híbrida, o nosso estatuto não prevê eleição híbrida, não prevê, nós vamos votar, olha que loucura, novamente, Mariano, em Portugal, isso deve ser engraçado, nós vamos votar por uma alteração do estatuto, que vai contemplar a eleição híbrida, mas nós vamos fazê-la de forma híbrida. Porra, Mariano. Não. E quem vai, e quem, tópicos que foram colocados nessa aprovação, dentro dos quais tem uma pessoa que está ainda de emprego, que não vai poder votar, mas propôs as alterações. Isso tudo no prazo de 20 dias. E faz parte de uma comissão. de 13... É. E do universo de 13.500 pessoas, você reduz esse corte para 5.800. Sendo que, no pleito de 2020, vocês sabem quantas pessoas tinham hábitos à volta? Quase 9.000. É. Só nesse corte já são em torno de 3.100, 3.200. Como é que vocês explicam isso? Não dá para você aceitar isso de uma forma passiva. Ou achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Essa é uma... uma... uma AGE que eu nunca vi algo com tantas aberrações. Então, assim, me levam a crer o quê? Que isso não tem transparência nenhuma. Me perdoe lá, o presidente da Assembleia Geral estão fazendo ao bel prazer. E aí, isso te suscitam algumas... Por exemplo, mas, peraí, se eu não estou botando remidos, se eu não estou... cortei aí benfeitores, enfim, em mais uma outra gama muito grande. O que está acontecendo? peraí, isso não pode ser para, pelo menos, eu... eu... eu estar me beneficiando com isso aí? Como é que eu vou fazer uma eleição híbrida se isso não não prevê no meu estatuto? Até por isso que aquela do dia 14, ela foi amplamente questionada. Mas, ainda havia o benefício da COVID. Coisa que eu também não engulo. Por quê? porque naquele mesmo dia ou um dia depois, no dia 15, tiveram eleições municipais em que eram presenciais. Sabe? Não dá para entender essas coisas. Ao que tudo indica, essa eleição vai ser na sede do calabouço. Como é que você vai receber... Quem já participou de alguma eleição, quem já foi lá votar em São Januário, sabe como é que as coisas funcionam? Como é que você vai colocar esse contingente no calabouço? Complicado, hein? Estacionamento, N situações, N situações. Quem conhece o Rio de Janeiro também sabe do que eu estou falando. Sabe onde é que fica a localização da sede do calabouço. Então, cara, é assim, está tudo errado. Está tudo errado. Isso é um desrespeito. E aí, eu vou linkar com o futebol também. para com o sócio e para com o torcedor. Um desrespeito total. Ou melhor, uma vergonha. É isso. Ô, Mourão, te fazer uma pergunta, cara. Caso, dia 30, dia 30 agora com essa eleição, der negativo para ele, já cai para o terra, então, tudo. Vai conseguir mudar o status? Desculpa, Xará, desculpa, bancada, mas é o seguinte, o Rodrigo me pergunta aqui se isso pode ser judicializado. Ô, Rodrigo Costa, desculpa, irmão, eu não sou advogado, mas eu entendo que sim, porque pelo menos para se cumprir o rito estatal, que são aqueles 90 dias que eu falei, sabe? Convocar a Assembleia, convocar os poderes que fazem parte, entende? e dar o tempo necessário para que todos possam ter a sua defesa de ver por que que o nome não está lá ou esse tipo de coisa. É o mínimo que poderia ser feito. Aí, beleza, passou todos esses estrangeiros, tem 3 mil votando, 4 mil, 30 mil, segue o baile. Mas, judicialmente, eu não sou advogado, mas com quem eu conversei, sobretudo ontem à noite na live do Pega na Geral lá com o Walter Brito, há possibilidade sim. E para que não tenha, e para que não tenha, em Brêmio, em noção disso, para que não tenha essa tal, nós estamos fazendo a primeira votação para a mudança do Estatuto de Inclusão de SAF e de Volto Híbrido, e que essa primeira não pode ter o tal do híbrido, estão querendo empurrar. Então, tem que judicializar, sim, para poder ser sempre presencial, para não haver pessoal de março, de lá onde que queira votar, que só depois dessa votação, que seja todo presencial, se vai ser incluso SAF ou se vai ser incluso a eleição híbrida. Isso é um fato que tem que ser bem claro, não pode haver eleição híbrida nesse primeiro lance, só pode haver, a partir de uma segunda, se passar nessa primeira. É isso que tem que votar. Outro detalhe importante, rapaz, estou interrompendo todo mundo hoje, me perdoe. Existe uma cláusula, já que todo mundo gosta de falar de lei Pelé, então existe a Constituição Federal, que é a nossa carta magna, que pode regular tudo. Existe um artigo, se eu não me engano, é no artigo 6º ou 16º, depois eu posso pesquisar e passar para vocês, chama-se princípio de anterioridade, ou seja, tudo que você fizer de alteração, ela só passa a valer na próxima, não no ano de eleição. então isso é algo que também precisa ser levado em consideração e foi tratorado na última, não se esqueçam, porque o voto direto ele foi aprovado quando? 2020. A eleição era em 2020, não poderia ter acontecido. Sempre na próxima. Sempre na próxima, não pode ter em ano eleitoral. Então ela estaria valendo, por exemplo, agora, se o estatuto tivesse sido reformado lá em 2020, em janeiro de 2020, como ele foi proposto, aí estaria, essa gênera agora você poderia fazer híbrida, ou voto direto, se esse caso acontecesse lá, entendeu? Se tivesse imposto lá. Essa aí agora, então eu vejo isso também como mais um motivo para judicialização. E sem falar, que parece que já está até definida qual é a empresa que vai cuidar dessa eleição, a Tafner, tem até um portfólio grande, mas assim, algumas coisas, capital social, 10 mil reais. Uma empresa que lida com tecnologia tem um capital social de 10 mil reais? E os equipamentos? 10 mil reais vale um notebook, sabe? Então assim, tem muita coisa para ser discutida. E assim, isso não é... E essa empresa o Campelo que indicou no dia 20, né? Mas você precisa indicar. É, era uma. Mas você precisa investigar, você precisa ver qual a empresa tem condições, qual é o servidor que ela vai utilizar. Esses votos podem ser auditáveis? Ele pode ser conferido? Vai sair um mapa de votação com login e código que cada um teria? Como é que vai ser isso? Ninguém está falando nisso. Vai ter uma cota. agora é de 30. Pô, então assim, não dá para você querer fazer algum negócio que foi prometido, que seria tudo as claras, compliance e o escambau A4, se estão tratorando tudo. Isso não existe, isso é surreal. Sabe? E não é mimimi de candidato A, B, C ou D, não. A gente está falando, eu particularmente estou falando aqui, sobre a institucionalidade do clube de regatas dos rostos da gama. Então, se não vale mais nada, eu deixo de ser sócio e toco o foda-se. É isso, pô. Agora o Mauro chegou onde eu falo. É isso aí que, esse é o ponto que as pessoas vão achar que conversa, papo brabo, chato pra cacete. Também nós achamos. A gente queria aqui estar zoando, falando de melhor em campo, pior em campo. Mas o respeito, a institucionalidade, o que o Mauro está brigando é isso. E se a gente não respeitar dentro do nosso clube, a gente não respeita mais em porcaria de lugar nenhum. Porque se é fácil tratorar assim, por isso eu já falei com alguns grupos políticos, alguns amigos e tal, subestimaram essa máfia que entrou no Vasco? Só pode ter sido isso. Porque agora estão tendo várias soluções, todo mundo quer judicializar a porra toda, só que ninguém ganhou porra nenhuma até agora. Os caras estão fazendo o que querem, o Salgado está rindo, está debochando, os caras estão falando tudo o que o Salgado falou está acontecendo. Está todo mundo, cada hora, é uma esperança nova. temos uma nova esperança aí, cada hora uma nova esperança, e está tudo acontecendo. Os caras estão contratando, gente, o Vasco está se apresentando, o americano que vai no CT, porra. Isso nunca aconteceu no Vasco da Gama. O Vasco está sendo operado de dentro para fora, de fora para dentro, é uma bagunça generalizada. É por esse, de respeito à institucionalidade. E se a gente deixar isso acontecer agora, acabou, pessoal. Não tem como retomar, não tem como retomar. Essa falta de respeito, isso aí, vocês vão gostar de que fosse, que seja feito assim no país, que seja tudo tratorado, que seja respeitado à Constituição. Lembra a festa que foi a questão da Constituinte, de termos a revisão de toda a nossa Constituição, dos respeitos às regras, do Digão estar reclamando aqui da falta de justiça que nós temos. A gente reclama da porra toda e do Vasco todo mundo aplaudindo. Se ganhar o jogo sexta-feira, parece que está tudo normal. É isso que o Breno está falando. Por que as coisas estão escritas? Por que até hoje foi cumprido? Para com essa porra de 20 mil, 20 anos que a gente não ganha nada. E o que ganhou até hoje, porra? Terceiros anos cupos, hein? Para com essa porra. O prêmio, para mim, hoje, é um ponto fundamental o respeito à institucionalidade, porra. A gente vai respeitar o clube que a gente gosta ou não? Vocês estão torcendo para um time de futebol ou para um clube do tamanho do Vasco? Sabe? Mas discussões escrotas e umas coisas atropeladas sem nenhum rito, sem nenhum respeito. Sabe? Por isso que nós estamos da maneira que nós estamos, que a gente não respeita. A gente está numa sociedade escrota que não está respeitando os poderes constituídos. Vira uma porcaria, uma confusão, pessoal. Sabe? E aí fica no meio da mão de alguns o poder. É isso que está acontecendo. Entendeu? É o que o Mauro falou. Tem todo um processo. Está escrito. Cara, parece ridículo essa história de você votar numa eleição híbrida uma coisa que você vai ser votado ainda. É de volta para o futuro. A gente está... É o metaverso. É o multiverso, Mauro. É o multiverso. É o flash, né? É o flash que volta no tempo e vai na frente. É o doutor Strenk que está fazendo isso. Metaverso. Filma, Mauro. Diga se ele passar. Estreia o segundo agora, dia 5, nos cinemas. Cara, é um absurdo. É um absurdo isso mesmo. E aí, assim, ah, mas esse estatuto é isso aqui. Ok? Altera-se. Vamos alterar. Tem que alterar. Tem que rever. Cara, na verdade, na verdade, o que eu sempre peço para que, bom, que eu sempre entendo que deveria ser alterado o estatuto e ninguém faz isso, é botar na responsabilidade de presidente ABOC a se fizer merda com o pegar do que é dele, dos bens dele para suprir. Isso ninguém faz. Aí faz alterações onde o dele sempre vai estar livre, entendeu? Vai fazer a merda que quiser, tá entendendo? O clube legal lá na Lagoa... Fato esse que estava previsto na reforma findada em 2019, apresentada em 2020 e não foi aprovado. A única coisa que foi aprovada foi o voto direto, ou melhor, ela era ampla, ela dizia o seguinte, se o Mauro Bremer quer ser candidato, vamos pegar a vida para graça aqui do Mauro Bremer, as suas... O que é que ele é sócio, o que é que não é... Opa, mas tem uns papagaios, tem umas capivaras, umas pendências aqui, o Mauro não pode ser candidato. Isso daí eles não fazem, isso eles não fazem. E deveria ser feito. Hoje a gente vê aí, tipo, o time da Lagoa, como o Magrino sempre fala aí, quando o Bandeira entrou lá, ele pegou e botou isso daí, entendeu? Botou isso daí, cara. É um passo, é um passo, pelo menos, importante para o cara, antes de fazer qualquer tipo de merda, saber que vai doer no próprio bolso.